Cori Odonto Médica, 10 anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente Cori, venha ser feliz. Raul Lomanto aqui também é morador de Amargosa, filho de Amargosa, prestigiando o Rui Rezende, fotógrafo que é conhecido nacionalmente, mas desta vez trazendo um pouco da história, retratando e memorizando Amargosa como nunca foi feito, como nunca foi visto a cidade de Amargosa. Importante vocês estarem prestigiando também, comprando livro, buscando autógrafo e mantendo essa memória que é tão importante. Boa tarde aos ouvintes da Criativa. É um prazer realmente estar aqui em Amargosa hoje, no Jardim Lourival Monte, um lugar que é dos mais retratados da Bahia e que é um marco também no livro de Rui. Ele evolui essa praça da área aberta até a realidade de hoje. Mas esse livro, ele traz uma mensagem muito interessante não só para Amargosa, mas para os outros municípios. A importância da gente ter a memória, de guardar a memória. E Rui quando procurou as pessoas que ajudaram a fazer o texto, a trabalhar esse livro, é com a ideia justamente de fazer uma memória não só do nosso povo, mas também de nossa terra, dos casarios, das fazendas. E que daqui a 100 anos, 200 anos, a gente tenha um registro para que possibilite entender o que aconteceu nesses espaços que a gente tem aqui. O trabalho que foi feito nesses últimos anos, de seleção de fotos, fotos antigas, as pessoas no futuro não vão ter dificuldade, que vai estar nesse livro que não é só de fotografia, mas um pouco da história, do que nós temos em Amargosa. E fica de exemplo para outros municípios da região fazerem o mesmo. Juntam as Pessoas, é um livro feito a muitas mãos, entendeu? De Jaqueline, Miguel, Deógia. Foram várias pessoas que se dispuseram, parte do tempo, para fazer uma pesquisa, levantar, entendeu? E Rui com a sua maestria, entendeu? Que é mostrar, entendeu? A beleza do povo, da nossa gente e da nossa terra, entendeu? Para a prosperidade. O importante, Raul, é um fotógrafo consagrado, como eu falei anteriormente, nacionalmente, mas se orgulha de ser amargozense. Isso é importante também para vocês que são de Amargosa. É, o Amargoense é muito barrista, né? E ele sempre falou com os amigos que estavam em débito. Porque ele tem livros muito bonitos. O livro da Chapada, o livro do Oeste, o dos vaqueiros, é muito bonito. É, o de uma topiba que ele está produzindo. E esse livro, é, coroa, entendeu? Um trabalho dele, desse. E com uma coisa interessante, lança, ele não queria, mas aí nós, no dia do seu aniversário. Hoje ele faz 43 anos e a Amargosa ganha um presente e os amigos dão esse presente a ele. Mostrar, entendeu? A Amargosa do passado, do presente e do futuro, sob a ótica de Rui Razende. A Amargosa do passado, 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 do passado. Obrigado.